Porto Alegre não pode deixar de lado seu carnaval. A data precisa ser tratada pelo poder público com a seriedade de quem sabe o que ela representa economicamente para o município. E mais do que isso, o carnaval também é alegria e transformação social. Por isso, nós seremos parceiros da cadeia produtiva do carnaval, do carnaval de escolas de samba e dos blocos de rua. Nós sabemos o que eles representam economicamente para a cidade e também sabemos a alegria que promovem para a parte da população. O carnaval não pode ser abandonado ou ser caso de polícia. Viabilizaremos o intercâmbio cultural com os países do Mercosul e realizaremos uma grande campanha de promoção do carnaval na articulação com o turismo. É uma festa que precisa ser pensada a longo prazo, com incentivo e promoção à integração das várias frentes que compõem esse grande evento. Tem como fazer, acredita! E aí 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 E aí